Nós conversamos com a médica infectologista Maria Eugênia Valias. Vamos ver. Meningite significa inflamação da meningite, que é a membrana que envolve o cérebro e a coluna vertebral. Mas a meningite pode ser infecciosa ou não infecciosa. Geralmente, quando a gente faz esse alarma, a gente está falando das meningites infecciosas, que podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários, microbactérias, entre outros. Como que pode haver o contágio da doença? Na maioria das vezes, a pessoa que desenvolve a meningite, a bactéria, está na própria flora dessa pessoa. Outras vezes, ele não está com aquele micro-organismo no seu organismo e ele pega, geralmente, a partir de perdigoto. São essas gotículas de saliva. O sintoma clássico das meningites é dor de cabeça, febre, rigidez de nuca e, muitas vezes, quando mais avançado, a alteração do estado de consciência. A pessoa fica sonolência ou perde a capacidade de orientação, de concentração, pode entrar até em coma. A pessoa com febre persistente, dor de cabeça e que não esteja bem, que é um sintoma comum para várias doenças infecciosas. Mas aquela pessoa que não está comendo, muita febre, indisposta, muita dor de cabeça e vôo, essa pessoa não deve esperar muito tempo. Ela deve ir logo procurar um atendimento para avaliar o que pode estar causando aqueles sintomas. Meningite é uma doença que, toda vez que o médico suspeita, ele deve investigar. E a investigação requer a punção do líquor. Suspeitou de meningite, você vê o grau de alteração que tem no líquor. Na dúvida, porque as viróticas, quando é puerpes, que acomete mais o adulto, tem que ser tratado. Já as demais viróticas que acomete a criança, não tem tratamento, geralmente ela resolve espontaneamente. Já as bacterianas, requerem sempre o uso de antibiótico.